Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus! Tá começando mais um vídeo aqui no canal, então se você não é inscrito já vai se inscrevendo aqui embaixo deixando o seu dedo no like pra ajudar na divulgação do canal. Se você é novo e tá chegando agora, seja bem-vindo! É um maior prazer ter vocês aqui também! Bora lá pra mais um vídeo! Bom gente, tô aqui em casa, hoje é sexta-feira à noite. Tô com essa cara borrada que eu tomei banho, lavei o rosto, mas não passei nenhum lencinho pra tirar esse excesso de lápis que fica aqui no olho. E aí, gente, meu cabelo tá aqui dessa forma, preso, sem nada, porque eu não posso fazer nada, né? Tô aqui em casa, mamãe tá aqui toda coberta, ó. Dá oi, mãe! Oi, oi, oi! Tá toda coberta. E aí eu vou filmar um pouquinho da nossa noite pra vocês, vamos fazer algumas coisas pra comer, vamos assistir um filme e aí eu vou mostrar tudo pra vocês, tá bom? Então bora lá, acompanha essa noite. Mamãe, fazer comida. Vou dar, faz o que? Vamos fazer comida? Chama antes pra te ajudar. Gente, aqui tá meu irmão, ó. Dá oi, Dudu. Beleza, pessoal? Tranquilo? Esse é meu irmão que eu tanto falo pra vocês, que mora aqui, que a gente mora junto. Tá aqui no computador novo dele, agora pronto pra editar nossos vídeos. Agora ele vai ser meu editor, gente. Isso mesmo. Vai editar meus vídeos. Vai pagar pra mim agora. Não, 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 não. Vai pagar a fiança, eu não sei o que me deve. O anjo tá aqui. Dá oi, amor. Eu me sinto foda. Gente, eu deixo esse pano aqui porque eu não tenho aquele aquecedor e aí eu sempre jogo o paninho aqui em cima. Até que hoje não tá tão frio. É verdade, eu ponho esse pano por causa disso. Até que hoje não tá tão frio. Eles tão aqui nadando e a água tá bem limpinha, gente. Ó, da última vez que eu lavei, tá bem... E é isso, amores. Vou lá pra cozinha, vou fazer algumas coisinhas pra gente comer e vou filmando tudo pra vocês, tá bom? Então bora lá. Gente, eu cheguei hoje e a cozinha toda limpinha. Minha mãe lavou tudo. Deixou tudo limpinho, lavou o chão, ó. Chega a tá brilhando, ó. Lavou o chão, limpou tudo. Limpou o fogão. Eu ia dar uma faxina amanhã aqui nesse fogão, mas, ó, ela já limpou tudinho, olha. Deixa eu virar aqui pra vocês, gente, o chão. Como tá limpinho. Chega a tá brilhoso. Aí, ó, aqui tá a mesa. Ela passou um paninho na mesa. Gente, olha o que eu comprei. Comprei esse SIF, que ele é multiuso, porque eu quero limpar essas paredes. Tava pensando também em limpar aqui esse lado, assim, do fogão. Tirar essas manchas aqui, ó. Quero limpar tudo. Eu vou gravar um vídeo pra vocês só disso. Esse bujão, gente, eu vou ver se eu consigo... Eu sei que eu tô falando isso faz muito tempo, mas eu vou ver se eu consigo pôr ele pra cá. Ou comprar uma coxininha pra pôr... Uma açainha pra pôr ele, porque ele fica muito feio aqui. E aí não dá pra colocar nesse espaço, né. Então, vou ter que dar um jeito, porque tá muito feio, gente. Isso aqui, olha, muito feio. E aí eu vou limpar tudo, esse vidro. Por isso que eu comprei esse multiuso e esse detergente de coco, que eu amo. Também comprei vinagre de álcool também, porque é muito bom, né, pra fazer isso, gente. Vou fazer algumas coisinhas pra gente comer, pra gente poder assistir um filminho. Com a barriguinha cheia. Senhoras e senhores, então o que eu vou fazer? Eu vou fritar as batatinhas e esse kiwi aqui. Minha prima que veio pra cá, acabou deixando aqui. Eu falei, Cris, leva pra casa. Ela não deixou ir pra vocês comerem. E aí, ficou aqui, é o kiwi e a batata frita, gente. Aí eu tô pedindo pra gente comer. Já coloquei aqui a maconela, a maconela primeiro. E aí, eu tô pedindo pra gente comer. Batatinhas. Agora eu tô fritando aqui o kiwi. Dá uma roupinha aqui, ó. E aí, gente, eu fui ver se tinha hambúrguer. Pra fazer um pão com hambúrguer, só que não tinha. Então eu acho que eu vou fazer como se fosse um hambúrguer. Com esses kiwi pra pôr no pão. Pra ver se fica bom. Será que tá bom? Vamos testar. E aí, gente, eu vou fazer um pão. E aí, gente, eu vou fazer um pão. E aí, gente, eu vou fazer um pão. Ai, que delícia, ó. Bom, amores, como vocês viram, já terminei de fazer aqui. E aí, como que eu separadinho nos pratinhos, ó. Pra poder cada um comer no seu devido lugar, né? Então vamos separar isso. Bom, gente, separei assim porque eu vou comer com o Ângelo lá na sala. Então aqui eu deixei dois pães, batata e os dois kiwis. Aqui eu deixei um prato pra minha mãe. Esse da minha mãe, que ela gosta desses pão assim, mais molinho. E esse aqui pro meu irmão. E aí, eu vou levar lá no quarto pra eles comerem. Ficou até que bonitinho, né? Oi, amores. Bom dia, gente. Acabei de acordar. Ontem eu nem continuei gravando pra vocês. Porque a gente só foi comer e fomos assistir um filmezinho. Na verdade, assistimos dois filmes. E aí, como a minha mãe tá ficando aqui. Aí eu deixei ela lá no quarto bem à vontade. Pra ela poder assistir lá. Ela tava assistindo lá no... Na televisão. E aí, eu e o Ângelo viemos aqui pra sala. Coloquei o colchão aqui, ó. O colchão tá aqui. E eu tô aqui, gente. Estirada aqui. O Ângelo saiu bem cedinho. Porque ele foi pra academia. Hoje é sábado. E aí, gente. Eu vou tomar um cafezinho da manhã. Olha o cabelo da pessoa. Vou tomar um cafezinho da manhã. E o bom de dormir aqui na sala. Que... Olha a vista que eu tenho, gente. Deixa eu mostrar pra vocês coisa mais linda. Olha isso, gente. E eu tava aqui deitada no colchão. Só olhando os peixinhos. Nadando. Tem que limpar a água hoje. Hoje tá um pouquinho suja. E aí, eu vou limpar essa água. Tirar um pouco. E eu fico aqui, gente. Namorando os meus peixinhos. Olha que coisa mais fofa. Olha o meu zoiudinho que eu falei pra vocês. E é isso, meus amores. Vou tomar um pouquinho de café. Vou ver se tem café, né. Pra tomar. Se não tiver, vou ter que fazer. E vou gravar um pouquinho da minha manhã pra vocês. Tá bom? Bom, gente. Já coloquei água aqui pra ferver. Pra gente fazer um cafezinho. E aí, ficou algumas loucinhas aqui de ontem. Do lanchinho da noite que eu fiz. E aí, eu vou lavar e guardar aquelas ali. Pra essa pia ficar sem nada. E aí, eu vou lavar. E aí, eu vou lavar. Se inscreva no canal 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 Tchau, tchau